Essas eleições eu entendo que elas são o limite entre a estabilidade econômica ou o caos realmente econômico, porque eu entendo que a carga tributária que o governo vem cobrando, seja municipal, estadual ou federal, está deixando as empresas realmente sem condições de manter o ritmo de emprego, o ritmo de investimento. Então, a iniciativa desse ano é entender que é o limite da gente combater a corrupção, essa carga tributária que vem aumentando constantemente é a má gestão do dinheiro público. É a sua primeira eleição que você está disputando. Como que você avalia a sua chance de se eleger? Exatamente, essa é a primeira eleição que eu participo. Entretanto, eu considero que a gente tem uma boa chance de ser eleito, porque eu acho que toda a comunidade está querendo uma renovação política, não quer aqueles políticos que vêm há alguns anos já participando de corrupção, desviando nosso dinheiro público, prometendo saúde, educação, infraestrutura e não vêm cumprindo suas promessas. Eu, na área de construção civil, já prestei serviço em pelo menos oito cidades do estado. Então, nessas cidades a gente gerou emprego, fez amizades, movimentou a economia municipal. Então, graças a Deus, a gente tem nesse trabalho muitos voluntários nos ajudando nesse processo eleitoral desse ano. Então, você acha que a sua carreira como empresário, de certa forma, vai ajudar na sua eleição? Eu acredito que sim. Que, na verdade, todo cidadão de bem gosta de pessoas trabalhadoras. Então, nunca ganha um real de dinheiro público, seja trabalhando para o público, prestando serviço para o público. Então, acredito que essas amizades, essa experiência que eu tenho no ramo empresarial, vai ajudar bastante, junto ao próximo governador, a criar métodos também de gestão para ajudar os municípios menores, os municípios que estão precisando muito de recursos, de incentivo às empresas, que todas as pequenas cidades estão precisando muito é de emprego. A gente tem que fomentar emprego. E para fomentar emprego, a gente tem que baixar essa carga tributária e criar maneiras de incentivo ao empresário a fazer investimentos. E você, como pré-candidato, como que você avalia essa região do estado de Goiás? Eu considero Santa Rita, Doverlande, Aragar, cidades praticamente esquecidas pelo governo do estado. Então, assim, meu trabalho vai ser realmente por essas cidades que têm pouca representatividade, seja na Assembleia ou na Câmara Federal. Então, assim, eu quero ser um deputado estadual presente mesmo nessas cidades. Então, olhar com muito carinho essas cidades que têm pouco apoio político para fazê-las desenvolverem, que potencial para desenvolver tem demais. Você acha que tem alguma área que você precisa dar mais atenção, se caso for eleito? Eu acredito que a saúde está deixando muito a desejar. Então, assim, mesmo eu sendo área de infraestrutura, acredito que a saúde e a educação a gente tem que estar em uma prioridade maior. As áreas de infraestrutura envolvendo as rodovias que ligam, Mineiros, a Chapadão do Céu, Doverlande, a Porto Elândia, duplicação da BR-364. Então, a gente está falando não só do quesito logístico, que é importante, mas a gente precisa falar de seguranças a vidas, que estão morrendo muitas pessoas, estão tendo muitos acidentes. Então, nessa área logística também vou ter muito apoio, porque eu tenho já alguns acessos aos ministros que vão estar cuidando dessa pasta de infraestrutura. Você já tem algum pré-projeto em mente? Nós temos que fazer alguns investimentos, por exemplo, na área de esporte. Então, Mineiros carece de uma quadra poliesportiva, está há muito tempo sem nenhum tipo de incentivo no esporte. Nosso foco, principalmente, quando entrar o primeiro ano, é acabar as obras inacabadas que o governo estadual está deixando para trás, que são mais de 400 no estado. Então, todo município começou alguma obra e não concluiu. Então, o primeiro ano é o foco nisso. E o foco também em baixar aquele imposto que chama de FAO. Então, eu já falei com o Caiado. Então, caso ele venha a ganhar essas eleições, nós já conversamos junto com alguns outros empresários que a gente tem que lutar na Assembleia para acabar com esse imposto. Esse de FAO realmente está prejudicando muitos empresários. Então, deixa algum recado para os eleitores. Eu gostaria de pedir o apoio de vocês nesse projeto. Esse apoio político, nesse momento, é muito importante, já que eu também sou de uma cidade próxima de vocês aqui. É uma cidade que eu já contratei pessoas, já gerei também muita renda na cidade, que eu prestei muito serviço ali no terminal rodoviário. Escolha bem seus candidatos, quem são fichas limpas, quem tem um histórico familiar bom. Então, pesquise com carinho, porque esse ano realmente é um ano decisivo para a sociedade. Se a gente escolher mal, as consequências vão ser muito graves para toda a comunidade.